Fala galera, beleza? Aqui é o Luan e sejam bem-vindos a mais um vídeo Hi! Hello! What's your name? My name is Luan Você entendeu? Se você não entendeu, você está no vídeo certo Que aqui você vai aprender como falar inglês Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo Vai logo deixando seu like, se inscrevendo no canal Ativando o sininho de desnotificação E vai lá nas minhas redes sociais No meu TikTok Arroba Luan, underline, 123, underline, Oliver E no meu Instagram, que é Luan, underline, 123, underline, Oliver Bora bater a meta lá de mil seguidores Tá? Pra gente bater essa meta E vamos pro vídeo Então galera, aqui, ó, vamos começar A vocês aprenderem aqui os grintes Grintes é saudações e despedidas Vamos começar aqui com o hi Hi! Você sabe o que é hi? Hi é oi Quando você fala hi, hi é oi Oi! Então tá bem aqui Vai tá tudo escrito aqui pra vocês verem E decorarem E Cinco segundos aí, galera Vai falar hi, oi Vamos pro próximo Hello Hello é alô e olá É duas palavras ao mesmo tempo Hello Alô, olá Se você tá falando no telefone Hello é olá E se você tá falando com alguém E se você tá falando com alguém Alô É hello Good morning Good morning Tá bem aqui escrito Good morning Já vai logo escrevendo tudo no caderno aí Pra você decorar Primeiro foi hi Segundo Hello Terceiro Good morning E o outro é Good afternoon Não Good afternoon Tô bem aqui Escreve lá É boa tarde Good morning É bom dia Good afternoon Meio difícil Good afternoon É boa tarde O próximo é Good evening Everything É tipo assim Good evening É boa noite Ao chegar, ó Boa noite Boa noite na chegada É tipo Boa noite na chegada E na saída Na saída É good night Good night Good night É boa noite na saída Na chegada É good evening Pronto O próximo é Goodbye Goodbye Tá bem aqui Goodbye É adeus Adeus E tchau Duas palavras Em goodbye É assim O próximo é How are you How are you Tá bem aqui How are you Como você Não Como vai você É tipo Você tá falando Como vai você Tipo tudo bem Não sei o que Tá bem aqui Tá Como vai você I'm faring Thank you I'm 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 Unfaring Thank you Thank you Tá bem aqui escrito Tá É Eu estou bem Obrigado Obrigada e obrigado É o mesmo Thank you Thank you Obrigado Obrigada Próximo é An An Are Eu An Eleven Here Here's Here's Good Eu Tenho Onze anos Eu tenho Onze anos Que é Eleven Eu tenho Doze Tá Onze anos Tá bem aqui Onze anos Eleven Eleven Onze anos Here O próximo é Excuse me Excuse me É Com licença É Cuse me Com licença Inglês Vai logo Escrevendo tudo no caderno aí Tá Vai logo deixando like O próximo é Sorry Sorry É desculpa Sorry É desculpa E Lamento Vem aqui Lamento Sorry Lamento Lamento muito Entendeu O próximo é See you later See you later Tá bem aqui See you later É até mais tarde Até mais tarde O próximo É O próximo é Where are you from? É De onde você é? Tá bem escrito? Aqui em cima Here are you from É Interrogação De onde você De onde você é? Aí você vai falar Are you from Manaus? Eu Aqui em Manaus Tá I am from Manaus Ou I am from Brasilia I am from São Paulo I am from Portugal É assim Tudo bem Tá tudo aqui Ó I am from Manaus Eu sou de Manaus Então é isso Então Eu acho que Foi isso Galera Foi isso O vídeo Se vocês Querem mais Vídeos De De Inglês E de É Um Como que é? Espanhol Japonês Chinês Várias outras Língua Bote aqui Nos comentários Aqui abaixo E foi isso O vídeo Se vocês Gostam desse Calma Foi isso O vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe a notificação E tchau Até o próximo vídeo